Quais são os antidepressivos que menos passam na barreira placentária? E quanto aos antipsicóticos? O objetivo dessa revisão foi rastrear sistematicamente a literatura científica usando palavras-chave relevantes para coletar dados quantitativos sobre a transferência placentária dessas medicações em humanos e fornecer uma visão geral das pesquisas atuais usadas nesse contexto. Os dados coletados abrangeram, sobretudo, razões de concentração fetal barra materna, clinicamente medidas, ou seja, a razão entre as concentrações da droga medidas no cordão umbilical e as concentrações da droga medidas na mãe. Foram encontrados dados para 18 antidepressivos e alguns de seus metabólicos farmacologicamente ativos e para 10 antipsicóticos e seus metabólicos. Veja os resultados a seguir. Então as razões de passagem placentária foram Antidepressivos tricíclicos Amitriptilina 0,81 Clomipramina 0,40 Desmetilclomipramina 0,54 Nortriptilina 0,68 A Clomipramina, então, foi o tricíclico com menor transferência placentária Dentre os doais Duloxetina 0,12 Venlafaxina 1,08 Desvenlafaxina 1,05 Dentre os ISRS Citalopram 0,78 Fluoxetina 0,73 Norfluoxetina 0,79 Fluvoxamina 0,71 Paroxetina 0,37 E sertralina 0,42 Dentre os antipsicóticos Aripirazol 0,49 Closapina 0,64 Norclosapina 0,29 Olanzapina 0,53 Quetiapina 0,19 Risperidona mais paliperidona 0,40 E paliperidona sozinha 0,53 O aloperidol teve 0,70 Em resumo, com base nas informações coletadas, conclui-se que a exposição é semelhante na mãe e no feto Para alguns dos compostos, por exemplo, norfluoxetina, desvenlafaxina Enquanto que para a maioria das medicações, por exemplo, paroxetina, sertralina, quetiapina A exposição fetal parece ser, em média, menor do que a exposição materna A venlafaxina pareceu ser uma exceção Pois os dados indicaram concentrações equivalentes ou mais altas no cordão umbilical do que na mãe Música Música